A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo Tua luz Quero Tua voz ouvir Quando o vento vem me corrigir Me ensinando que preciso caminhar Sem me importar por onde vou De onde vim porque só estou Só preciso ter certeza que em mim Tudo já me diz Se a noite às vezes O silêncio me seduz E por topes humus Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo Tua cruz Quero Tua voz ouvir Quando o vento vem me corrigir Me ensinando que preciso caminhar Sem me importar por onde vou De onde vim porque só estou Só preciso ter certeza que em mim Tudo já me envia Tudo já me dá Tudo já me dá Tudo já me dá Tudo já me dá Nazareno Muitos se admiravam Outros eram cruéis Muitos te odiavam Porém todos sabiam quem eras E hoje eu estou aqui Para te adorar Para dizer que és o Senhor Que és o meu Pai Que és o meu Deus Tu és o Rei dos Judeus E hoje eu estou aqui Para te adorar Para dizer que és o Senhor Que és o meu Pai Que és o meu Deus Tu és o Rei dos Judeus Hoje em tempos modernos Na explosão nuclear Em foguetes no espaço Eu te vejo passar Muitos te acompanham Teu amor os conduz Em qualquer circunstância Em qualquer circunstância Estou aqui Estou aqui Para te adorar Para dizer que és o Senhor Que és o meu Pai Que és o meu Deus Tu és o Rei dos Judeus Tu és o Rei dos Judeus Eu posso esquecer Do seu amor por mim Desde quando andava triste Entre as flores Tu já vi Em seu rosto Em seu rosto Em seu rosto Em seu rosto Ao Vão A mim e você A mim e você Os seus pés cansados Continuavam a caminhar Pelas ruas Pedregosas Sem ter onde Revolçar Revolçar Mas o seu tão doce olhar Jamais deixou a desejar Em praílio Olhou o barulho e nunca mais o descusou Pode ser, ser, que por onde você andar O seu nome vai escutar E amar, como um dia eu amei E sua vida desistei Seu amor é puro Dois, o seu olhar me faz tão bem A sua doce voz me encanta como ninguém Sim, como ninguém O seu coração é todo feito de puro amor Ele pode dar a paz, vida seja o que for Te levará um paraíso onde você vai descansar Como um sonho colorido pode imaginar Tudo é tão real Pode ser, ser, que por onde você andar O seu nome vai escutar E amar, como um dia eu amei E sua vida desistei Seu amor é puro Dois, o seu olhar me faz tão bem A sua doce voz me encanta como ninguém Sim, como ninguém Pode ser, ser, que por onde você andar O seu nome vai escutar E amar, como um dia eu amei E sua vida desistei Seu amor é puro 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 Olho para o céu, contempla a criação Tão imensa e divina O meu desejo é já partir Ir lá pra sempre ficar Ó esperança, tenho comigo com Cristo Eu vou morar Olho para a terra, contempla a multidão Querendo um mundo melhor Eu imploro a Ti, vem dar o Teu perdão Pois eles precisam de achar Mostra a Tua glória a este povo Obra das Tuas mãos Mão de Deus 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 Estás aceitado O Tronco O Tronco Sempre Reinando Soberano Anjos cantando Anjos cantando Homens louvando Deus Deus reunido Deus reunido Com o Seu povo Alfa, rodo Alfa, ômega Cristo Filho Alfa, ômega Alfa, ômega Amém 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 Senhor Jesus Amém. 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 Ô negão. Cristo. Filho. Ó vem. Ó vem. Ó vem. Ó vem. Senhor Jesus. Ó vem. 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 Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva! Jesus, Jesus, Jesus me viu Que em Cristo me salvei! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, 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 viva, viva! Ó Espírito, vem sobre mim Quando Ele expirou, o sol esclareceu Era mesmo o fim de Deus Seu sangue em minhas mãos me fez entender Que por mim o inocente estava lá Pode o mortal perante o próprio Deus Ser reverente e ateu O meu gosto não pude levantar Pois ali o justo estava em meu lugar Posso agora crer que o preço do perdão Ele pagou na cruz E minha gratidão será amar Jesus E amar a cruz porque vazia está Eu não tenho mais aquele coração que não conheceu E aquelas mãos que derramaram sangue seu Agora só consigo me amar Agora só consigo me amar Agora só consigo me amar Eu não tenho mais E minha gratidão Perante o próprio Deus Ser irreverente e ateu O meu gosto não pude levantar Pois ali o justo estava em meu lugar Posso agora crer Que o preço do perdão Ele pagou na cruz E minha gratidão será amar Jesus E amar a cruz porque vazia está Eu não tenho mais Aquele coração que não o conheceu E aquelas mãos que derramaram o sangue seu Agora só consigo me amar 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 Ele chegou assim de macio E minha porta bateu e eu abri Com o peito banhado em esperança e com confiança Sorri Fui trocando nada da vida e alma ferida Pelo amor de Deus Que mostrou-me então Sem palavras Como é bom viver Viu as cores no belo arco-íris Suave perfume eu senti Na flor perfume descida pelo canto do falho romântico Eu toquei O amor que o amor que o mundo procura e busca Sem encontrar É pra Ele que eu vivo e tanto meu jeito de amar Te sentir, Senhor Não tenho mais palavras pra me expressar O meu amor é tudo que tenho pra te dar E ainda fico te devendo, amor Dizem-te, Senhor Não tenho mais palavras pra me expressar O meu amor é tudo que tenho pra te dar E ainda fico contigo e vendo amor Meu Senhor, fico contigo e vendo amor Meu Senhor, fico contigo e vendo amor Meu Senhor Fico contigo e vendo amor Fico contigo e vendo amor Meu Senhor, fico contigo e vendo amor Meu Senhor, skillediot